Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou trazendo essa deliciosa receita de um gratinado de brócolis. Mas antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, então bora lá! Aqui nós temos 400 gramas de brócolis e vamos colocar para cozinhar adicionando sal a gosto até ficar al dente. Agora vamos fazer o molho, vamos adicionar dois ovos e dar uma pequena batidinha e colocar o sal a gosto, agora vou colocar uma caixinha de creme de leite, chemichurri, e misture novamente, e coloquei também uma colher de sopa de fermento para bolo. Agora aqui no refratário está o brócolis cozido, e vamos colocar o molho espalhando muito bem, vou adicionar queijo mussarela picadinho e finalizando com orégano. Agora vou levar ao forno a 200 graus por 20 minutinhos até o queijo ficar dourado. E a nossa receita ficou assim, muito deliciosa, façam que vocês vão gostar muito! E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, beijos e tchau!